Alexandre XRE300 A sua moto vive sempre na oficina? Assistindo um vídeo falando sobre XRE300 Vi lá um comentário de um cara lá no canal do colega Falando o seguinte XRE300 não presta não, só vive em oficina Aí eu falei assim, como é que é? Ai meu Deus do céu Como existem gente que gosta de denegrir não só produtos, como também pessoas, viu? Eu vou falar sobre a minha moto A frequência com que ela anda nas oficinas Eu comprei a moto em dezembro de 2016 Como eu peguei de usada, né? Ela estava bem pertinho de completar a quilometragem para fazer a próxima revisão Aí foi questão de dias Aí completou essa quilometragem Aí eu levei em uma rede autorizada, a Honda E pedi para fazer a revisão completa E informei que eu estava pegando de um outro dono Por isso que eu queria uma revisão detalhada Aí trocou o óleo, trocou vela, trocou filtro de ar, trocou filtro de óleo Mandei trocar o fluido do freio E a moto que já estava boa ficou impecável Daí para frente A moto visita a oficina Sempre A cada quatro mil quilômetros Pois eu ando maior parte do tempo em rodovia E não preciso trocar o óleo com dois mil Basta trocar o óleo com a quilometragem indicada no manual Que é quatro mil quilômetros Vou adiantar aqui que tem um ônibus na minha cola Vou passar daquele caminhão e vou para a direita Ah Alexandre, você foi na oficina alguma vez, sem ser nas revisões? Sim, para trocar a bateria Já peguei a bateria usada do ano antigo A moto ainda rodou quase um ano com essa mesma bateria E ela não pifou Assim, eu achei o solo da moto meio fraco Já que a bateria é velha, vou fazer um teste Vou colocar uma bateria nova Não tinha nenhuma para testar Aliás, eu acho que eu testei Eu peguei a bateria do carro Aí... Fiz uma ligação lá Testei e deu um solo bom Acho que foi isso Aí eu fui na oficina Fora da época das revisões E pedi para instalar uma bateria nova Pronto O solo estava fraco e voltou ao normal Que frio Pronto É essa moto que dizem que só vive nas oficinas Simplesmente a moto não quebra Não tem o que quebrar A moto é muito robusta Ah, e se eu estiver fazendo uma viagem E o cabeçote trincar Ela continua andando Não vai parar Pode ser que fique com dificuldade de dar partida E o pessoal sabe, né? Se ela estiver trincada Você tem que acelerar para pegar Pronto Pegou, vai embora Roda aí, dez mil quilômetros Tranquilo Dá para terminar sua viagem Depois leva na oficina E troca se for necessário Essa moto Vou mostrar aqui a quilometragem Aqui ó 58.387 quilômetros rodados Sem problemas Ah, mas eu conheço um cara que a dele só vive na oficina Das duas, uma Ou ele não cuida bem da moto Aí a moto vive se quebrando Não faz manutenção preventiva Não troca filtro de ar Não troca filtro de óleo Não leva para revisão para fazer lubrificação e reajuste dos parafusos Ajuste de válvula quando for o tempo Aí... Paciência, né? Ou... Realmente a moto já saiu de fábrica com... Com vícios de fabricação Mas o mais provável É o descuido, o deslejo na manutenção A falta de ônibus E segunda com ele Mais ou menos A CANB E hoje レベiria E aí, o que é que você acha? Comente aí Faça comentários construtivos Tempo do vídeo, sete minutos Valeu Fui